Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu quero chamar você para orar comigo, dizendo graças a ti, te dou, Pai, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo encontro com a tua vida, com o teu Evangelho, Senhor, com a boa-nova que é dada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém! Hoje aqui, com a música de Al Jarrô, linda canção de Al Jarrô. Eu quero ler com vocês, desde o que está aqui em Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 22, diz assim, ó. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida é perda. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida externa em Cristo Jesus, Nosso Senhor. Nosso Senhor, vou repetir o versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, Cristo Jesus, Nosso Senhor. Outro dia eu vi Ed René Kivite citando uma frase que me impactou muito. E a frase é essa. A cruz de Jesus Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. Porque a cruz de Jesus Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. Você lembre-se que no Jardim do Éden, Adão e Eva, os primeiros homens criados, eles tinham duas opções. Eles tinham a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se eles comessem da árvore do conhecimento do mal, Deus disse, vocês morrerão no dia que é dela comer. Mas se eles comessem da árvore da vida, eles seriam revestidos da vida de Deus. Eles teriam a vida eterna. Eles seriam revestidos da imortalidade. Eles seriam revestidos no amor de Deus. Porque Deus criou o homem no seu amor para viver eternamente. Deus disse, não coma dessa árvore, senão você morre. A morte virá não como castigo, mas como consequência. Você não se entrega à trindade. Você rejeitará Deus eterno. Você rejeitará, você me resistará. Aí o homem passou a existir em si mesmo. E por que o homem morre? Porque não existe nada fora de Deus. Fora de Deus ele morre. Ele deixa de existir. Ele é um ser inacabado. É um ser finito. Porque o pecado não é... Não são as minhas atitudes morais ou qualquer coisa do tipo. Não. O pecado é essa atitude em relação a Deus. Eu chegar e dizer assim, olha, eu posso existir sozinho. Eu resolvo a minha vida. Deus não tem nenhuma interferência nisso. E aí eu desprezo a Deus. Essa atitude em relação a Deus é que é o pecado. Mas a vida é o dom gratuito de Deus. Certo? Mesmo sendo nós seres inacabados, quando comemos da árvore da vida, Ele nos dá a vida que é dele mesmo. Que é a vida eterna. A qualidade da vida divina. Mas o homem disse para Deus, eu dou as costas para Deus. Aí foi condenado à morte. Jesus disse assim, olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. A morte não pode segurá-lo. Porque ele vive em unidade com Deus. A vida dele é a vida de Deus. Ele e o Pai são um só. Na hora que ele experimenta a morte, ele ressuscita. Porque a morte não tem a vida em si mesmo. E ele é a vida. Ele próprio é a vida eterna. Jesus de Nazaré. E ele dá a vida a todos a quantos ele quiser. A todos a quantos que eles pedirem. Em Romanos, capítulo 3. Vamos ver aqui. Romanos 3, dos versículos. A partir do versículo 9. A Bíblia agora aqui ficou difícil de prender uma parte aqui. Mas vamos ver aqui. Romanos 3, 9. A partir do versículo 9 diz assim, Porque todos pecaram, toda a humanidade pecou e destituídos estão da glória de Deus. É, sendo justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus para todos, para todos os que creem. Para todos, não é só para um, é para todos os que crerem. Todos os que crerem serão justificados pela fé em Cristo Jesus. Em Romanos 5, 18. Romanos 5, 18. Diz que, por um ato de transgressão de um homem, toda a condenação por esse ato foi dada como herança para a humanidade. Mas apenas um ato de justiça trouxe a salvação por um homem que disse não a Deus. A morte passou deste homem para toda a humanidade. Mas por um homem que disse sim a Deus, toda a humanidade passa a ter vida se nele crer. Se tiver essa sacada, não é? De que Deus nos criou num ato de amor. Mas o homem disse não a Deus. Aí Deus disse assim, eu vou amá-lo tanto, eu vou amá-lo tanto, que você vai acabar dizendo sim para mim. Mas aí o homem vai embora, quer saber? E Deus disse, eu vou buscá-lo, eu darei a minha vida por você, eu ressuscitarei por você. Porque existe uma maneira de existir, há uma maneira de existir com esse gosto de morte. Você conhece pessoas que vivem assim, que a vida se torna um fardo, que é uma angústia sem fim, que é um peso viver, que abre a boca só para falar mal da vida, das circunstâncias, da vida dos outros. É um peso essa vida, é o próprio inferno viver desse jeito. Mas aquele que encontrou a árvore da vida e nela creu, creu em Jesus. Esse que ganhou a vida eterna, ganhou a vida divina. Esse se torna grato, é quem se tornou grato. Quem se torna maravilhado, quem se torna encantado e dá louvores é Jesus. Mateus 16, capítulo 24, 25. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me e terás vida. E vida é eterna. É preciso querer. Quem quiser vir após mim, tome a sua própria cruz e o chamado de Cristo para morrer, morrer para si mesmo. Ali, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz a palavra que Deus se despojou da divindade, não é? E tornou-se servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus chama a mim e a você para morrer. Porque só assim ressuscitaremos para a vida de Cristo. Ele está dizendo, vem e me acompanha. Você quer me acompanhar? Você quer negar a si mesmo? Você quer tomar a sua própria cruz e seguir-me? Porque só se vive quem morre. Quem morre para si. Quem morre para o nosso próprio ego. Nosso ego é grande demais. A nossa vida é egoísta demais. Nós queremos tudo. Queremos muito. Nós queremos o direito de querer. Nós queremos dizer assim, eu mereço isso e não mereço aquilo. A gente reclama demais. A nossa vida é uma reclamação. A gente reclama de Deus. A gente reclama da vida. A gente reclama dos outros. Viver assim é o próprio inferno. É o inferno. Agora você quer ter vida? Quer ter vida em si mesmo? Doe-se. Doe-se. Assim como Jesus fez. Isso significa segui-lo. Sirva a vida. Sirva o próximo. Diminua-se. Se torne pequenino para que você possa enxergar os outros superiores a si mesmo. Você está afim disso? Jesus disse para você dar outra face se alguém bater no lado. É você não se emburrecer com ninguém. Não se aburrecer. É você considerar o outro superior a si mesmo. Isso significa negar-se a si mesmo. Significa morrer para si mesmo. Para adquirir a vida. A vida divina. A vida eterna. Esse é o caminho de Jesus. Essa é a vida eterna. E a garantia dessa vida eterna é que nós podemos vencer as consequências da morte, as reclamações da agonia, as misérias das angústias da vida. Eu abro mão da minha vida por causa de Deus. Eu abro mão. Adão matou a Deus. Aí Deus vem em Jesus e morre em favor. Em nosso favor. Para a glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus. É a vida eterna por Cristo Jesus. Essa é a árvore da vida. Essa é a árvore da vida. Essa é a verdade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem vive assim, crê assim, experimenta o Espírito Santo transbordando no coração como um jorro de águas vivas. Porque a pessoa que assim vive, que encarna a vida eterna, que come do fruto da árvore da vida, pode dizer assim, porque vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim a vida e vivo agora na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu espero que esta palavra tenha chegado ao seu coração com um turbilhão de verdade, de paz e de vida eterna para mudar o seu conceito de viver. Para você deixar de viver para si mesmo e viver para a glória de Deus. Sentindo já o burburinho do Espírito Santo transbordando em sua alma, sendo sal e sendo luz na vida de qualquer um. Tá bom? Inscreva-se no canal, dê os seus joinhas, Comente e compartilhe para que a palavra de Deus se espalhe, se transporte por esse campo da vida.